Involgar. Renato Barros é um meiderense que diz que não quer continuar a ser português. Ora, faça isto, até podia emigrar, mas ele lembrou-se de criar um principado no meio do Atlântico. O sonho é perfeitamente realizável, no entender deste homem, porque ele até é dono de um ilhéu, ou se quisermos, de um rochedo, cujos dados já chegaram às Nações Unidas com um pedido de reconhecimento de independência de Portugal. É este o príncipe, é este o território, um ilhéu, ao largo do Funchal, há 104 anos por carta régia de Dom Carlos I, foi vendido em asta pública com as regalias e privilégios inerentes. Em 1990, já fazendo parte integrante do Porto do Funchal, foi comprado pelo atual proprietário por 9 mil contos. Renato Barros quer declarar este monte de rocha transformado em forte num principado. Queremos ser independentes, não queremos estar sob a custódia de Portugal e vamos para aí abaixo. É autodeterminação. Sim, exatamente, autodeterminação, mas sem sangue, sem violência nenhuma. Nós achamos que somos autodeterminantes, que nós somos autossuficientes. A candidatura ao Principado já seguiu para as Nações Unidas. Para criar um país são necessárias três coisas, que é povo, duas pessoas já é povo. É necessário uma constituição, o Vaticano, por exemplo, e há a Bíblia. E é necessário uma coisa que ninguém tem, nem os palestinianos têm, que é território. Eu olho aqui para a ilha vizinha do Principado e, portanto, se este povo quisesse, podia ser independente. O príncipe dá exemplos de outros territórios. Tal como o Alasca, quando foi vendido, e o presidente americano disse que ia comprar o Alasca, também foi ridicularizado. Para que é que vocês querem comprar um monte de gelo? Hoje, claro que o Alasca, para além de ser mais o último estado americano, e há a grande fonte de sobrevivência daquele país chamado Estados Unidos. O Principado da Pontinha tem bandeira e moeda próprias. A família do Principado, em Portugal, é toda suportinguista. E um dia nós dissemos a bandeira do suporting cá em cima. Nós preferimos fazer o modo de troca, por exemplo, um minuto de pesca das nossas águas territoriais. Nós trocamos por um charuto de Havana e um McDonald's aqui na Avenida de Nova Iorque. Também tem povo. E a minha família somos só quatro pessoas, mais nada. E tem um príncipe, claro. O meu povo considera-me um príncipe de ação. O meu povo considera-me um príncipe. E deu-me carta de Braco, é uma ditadura autêntica. Mas onde há quatro laranjas, é uma para cada um. O Principado pretende ter boas relações com Portugal e a ilha vizinha Madeira. O Principado não tem nenhuma arma. A única arma que o Principado tem é uma caneta. O príncipe Renato garante que tem recebido apoio de outras monarquias e até repúblicas. Já recebeu ofertas de venda de Jó Barardo. E mais importante, não se considera um louco. Não é ideia louca. É como a história do ovo de colombo. Também fazia. Fui o que eu fiz. Só isso.